Quero chamar o Moisés pra falar de bandidos perigosos que foram presos, os caras que são ladrões de banco. Não é ladrãozinho de carteira, não é ladrão de celular, é gente da pesada. Onde é que foi a operação, Moisés? É isso mesmo, Parra. Uma quadrilha especializada em assalto a bancos e eles foram presos em Santo Antônio da Platina. O delegado falou com a gente, encaminhou um vídeo pra gente, dando mais detalhes sobre estes presos e também o que foi encontrado dentro dessa casa. A princípio, chegou uma denúncia até a Polícia Militar de que ali dentro daquela residência estaria um foragido e que este foragido seria integrante do PCC, que é uma das quadrilhas, um dos grupos criminosos mais conhecidos do nosso país, além de outras pessoas também que estariam na cidade pra poder praticarem outros assaltos. tanto em Santo Antônio da Platina, quanto em cidades da região. Vamos ouvir então o delegado que traz mais informações sobre estes presos e também o que foi encontrado dentro dessa residência. Na manhã desta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2024, foi realizada a operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para cumprimento de uma dada de busca e apreensão domiciliar em uma residência aqui em Santo Antônio da Platina. Essa residência foi alvo de denúncias de que estaria brigando um foragido da justiça e que seria integrante do autoescalão do PCC. No local, os policiais militares e policiais civis encontraram ali grande quantidade de explosivos, cerca de 23 quilos de dinamite, além de outros artefatos que seriam utilizados para a prática de roubos em bancos aqui na região do Norte Pioneiro. Foram presos em flagrante de quatro homens e uma mulher, inclusive o alvo das denúncias. Todos foram encaminhados ao sistema penitenciário, estão à disposição da justiça. Você viu, né? Os caras faccionados, o autoescalão do tal do PCC, 20 quilos de dinamite, os minguelitos, que são aqueles pregos lá, aqueles ferros dobrados assim para poder furar pneu de viatura, os caras estavam se preparando para fazer um assalto grande. E eles escolhem geralmente cidades pequenas, porque os caras não vão querer explodir um banco em Londrina. Pegam o pelotão de choque, os caras morrem. Eles vão nas cidades menores, onde tem polícia, mas um destacamento menor. Então assim, o bandido está se preparando, só que a polícia também está de olho e conseguiu dar esse bote certeiro para poder fazer essa operação e prender os caras. 6h39, obrigado, viu, Moisés?